Estas leis são da Assembleia. Rui Pereira não convenceu os partidos da oposição. O CDS considera que a proposta de alteração da lei das armas não passa de um remendo. Mais do que estas medidas que nos parece um atalho, e que até podemos considerar na generalidade positivas, no sentido de serem mais restritivas e mais rígidas em relação quer à sanção, quer à utilização de armas de fogo, a nosso ver, era muito mais importante uma reforma profunda no sítio certo, ou seja, no Código de Processo Penal, como nós propunhamos.